Ando tão ausente, ninguém me vê Perguntam por mim O que é que eu tô sumindo? Eu vou te dizer Tô cuidando de mim, curando meu coração Não sofre mais não, não sofre mais não Aquele amor cruel e tão covarde Só serviu pra me machucar Eu vou me curar, eu vou me curar Não sofre meu coração Não se apaixone mais não Não sofre meu coração Não se apaixone mais não E joga no swing do papai E se forzou pontuar hein Ando tão ausente, ninguém me vê Perguntam por mim O que é que eu tô sumindo? Eu vou te dizer Tô cuidando de mim, curando meu coração Não sofre mais não, não sofre mais não Aquele amor cruel e tão covarde Só serviu pra me machucar Eu vou me curar, eu vou me curar Eu vou me curar Oh, 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 oh Não sofre meu coração Oh, 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 oh Não se apaixone mais não Oh, 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 oh Não sofre meu coração Oh, 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 oh Não se apaixone mais não E joga no swing do papai E se forzou pontuar Eu vou me curar, eu vou me curar Faço um pedido amor, é cedo ficar aqui Me abrace, me esquente, não me deixe dormir Me faça ser de novo seu homem além E jura que nunca vai me deixar Sou seu de mais ninguém Seu amor me faz tão bem Sou seu de mais ninguém Seu amor me faz tão bem Vai, faz Me abrace, me esquente, não me deixe dormir Me faça ser de novo seu homem além E jura que nunca vai me deixar Sou seu de mais ninguém Sou seu amor me faz tão bem Sou seu de mais ninguém Sou seu amor me faz tão bem Sou seu amor me faz tão bem E o porrozão tá bom, tá bom, tá bom Tá gostoso de dançar e o porrozão tá bom, tá bom E o porrozão tá bom, tá bom E o porrozão tá bom, tá bom Dá bom, tá bom Tá gostoso de dançar e o porrozão tá bom E o porrozão tá bom, tá bom, tá bom, tá gostoso de dançar o porrozão Tá bom, tá bom, tá bom, isso é porrozão pontual E o chiado da chinela, todo mundo se malança Vem pra cá, entra na dança, vem com tudo, vem dançar Solta esse corpo, dê adeus a solidão Entra nesse porrozão que eu tenho pra você dançar E o porrozão tá bom, tá bom, tá bom Tá gostoso de dançar o porrozão, tá bom, tá bom, tá bom E o porrozão pontua aí o porrozão Tá bom, tá bom, tá bom Tá gostoso de dançar o porrozão, tá bom, tá bom E o porrozão pontua aí Aumenta o som, menino Jogando um piseiro no papai E se faz o botoar Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Meu celular tocou Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbou no dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pediu dinheiro E bateu dinheiro no salão Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Eu tô feliz na vida, feliz na vida, feliz na vida Ela não mandou nada, mas parece uma batida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida O celular tocou, eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me perdi o dinheiro E não surgiu no salão Ela gasta meu dinheiro, eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Feliz na vida, feliz na vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Mara, filha Juiz na vida Chama, meu fizer Ficiar qual a vai contra a menina Barrosa Agora meu parceiro egg Estradinha do flux Aradiso Barrosa Chiu, acofalante Sofrimento, investimento de bar É coração de uma paixona Você pode voltar falando de amor Eu paixonei pela mulher errada E eu me enganei Ela não vale nada Eu não me toquei Que desde o coração existia pedra Jeitinho e não sei dançar, matilha pega E eu caí, não sei como sair E não tem mais jeito Estou de mãos andada por essa paixão Bebê, não adianta pro meu coração Ela já tomou conta da minha vida E não tem mais jeito Estou de mãos andada por essa paixão Bebê, não adianta pro meu coração Ela já tomou conta da minha vida Bandida, bandida Libera o meu coração Bandida, bandida Me deixa viver contra a paixão Eu me apaixonei pela mulher errada E eu me enganei E eu me enganei Ela não vale nada Eu não me toquei Que desde o coração existia pedra Jeitinho e não sei dançar, matilha pega E eu caí, não sei como sair E não tem mais jeito Estou de mãos andada por essa paixão Estou de mãos andada por essa paixão Bebê, não adianta pro meu coração Ela já tomou conta da minha vida Bandida, bandida Bandida, bandida Libera o meu coração Bandida, bandida Me deixa viver contra a paixão Bora meu parceiro Extratino Flux Paradiço Barbosa E de Bagalhães Já não parei não mais aí Menina Mandos o meu parceiro Gil Afalante Meu parceiro Alex Veículo Meu grande amor Volta correndo, vem logo me amar Desde que o ciúme possa separar O nosso amor que é tão bonito Eu tenho que querer Vem minha linda, minha tentação Vem acender a chama da nossa paixão O nosso amor é mais que infinito A secção Meu forrozão Joga do suplente do papai Isso é pausa do ar Palavos de amor Para meu parceiro genios O galo aqui no setor vai em São Paulo Estou rindo de saudades De você Já faz um pouco que estou sofrendo Eu não consigo te esquecer A solidão está maltratando O meu peito O seu ar que eu respiro Eu aconchego o meu abrigo E sem ti não sei viver E quando eu penso em nós dois Eu sinto um arrepio Lembro-me dos momentos Na nossa cama Hoje a cama está vazia Sem você Esperando você voltar Pra dizer que ainda me ama Meu grande amor Volta correndo Vem logo me amar Deixe que o ciúme possa separar O nosso amor que é tão bonito Eu venho querendo Vem minha linda, minha tentação Vem aceder a chama da nossa paixão O nosso amor é mais que infinito Ei, sofrimento Investimento de bar É coração de homem apaixonado E quando eu penso em nós dois Eu sinto um arrepio Eu sinto um arrepio Lembro-me dos momentos Na nossa cama Hoje a cama está vazia Sem você Esperando você voltar Pra dizer que ainda me ama Meu grande amor Volta correndo Vem logo me amar Não deixe que o ciúme possa separar O nosso amor que é tão bonito Eu venho querer Vem minha linda, minha tentação Vem aceder a chama da nossa paixão O nosso amor é mais que infinito Joga o seu fone Bora no parceiro É Estratinho do flux Joga no swing No papai Isso é o nosso ponto a Suamosica.com Quando se nega O nosso amor é mais que infinito Se joga no swing No papai Alexiel E o corroso O do ar A baguejada tá rolando Os paredões já tão tocando As meninas tão descendo E os cabras tão tudo olhando E desce do cavalo Pra curtir no paredão O dez do cavalo Pra curtir no paredão O assobondida de couro Com uma caneca na mão O chapéu tão na cabeça E das meninas tão no chão O dez do cavalo Pra curtir no paredão O dez do cavalo Pra curtir no paredão O dez do cavalo Pra curtir no paredão E desce do cavalo Pra curtir no paredão Joga no swing, meu papai Eu vou chamar meu parceiro pra cantar comigo aqui Juninho Petrolina Lega mais meu parceiro Deixa comigo meu parceiro, Alex Delphi Porrozão com o plato, meu parceiro, tira os teclas A vaquejada tá rolando, os farenão já tá tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a gotina de couro e a caneca na mão O chapéu vai na cabeça e as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce no cavalo pra curtir no paredão Obrigado meu parceiro Alex Gelo pelo convite Cê é forró, meu papai, Juninho Betolina, o rio papai Tamo junto meu parceiro Juninho Betolina Obrigado meu parceiro O requeiro, olha o swing do meu forró pontual Rebola mulherada, rebola mulherada Joga pra cima, menino Alex Gelo pelo convite Meu forrózão pontual Forrózão Desce uma boca nos paredão Eu tô dançando, tô soltinho No meio da mulherada Rebola, rebola, rebola mulherada Com dedinho na boquinha Jetinho de tarada Rebola, rebola, rebola mulherada Eu tô dançando, tô soltinho No meio da mulherada Rebola, rebola, rebola mulherada Com dedinho na boquinha Dentinho de tarada, rebola, rebola, rebola Mulherada até o chão Vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão Vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão Vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão Vai, 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 não para não Eu tô dançando, tô soltinho No meio da mulherada Rebola, rebola, rebola a mulherada Com o dedinho na boquinha Jeitinho de tarada Rebola, rebola, rebola a mulherada Eu tô dançando, tô soltinho No meio da mulherada Rebola, rebola, rebola a mulherada Com o dedinho na boquinha Jeitinho de tarada Rebola, rebola, rebola a mulherada Até o chão e vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão Vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão E vai, 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 não para não Vai, vai, vai até o chão Vai, 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 não para não Vai, vai, vai Chama! Você pode me pontuar? Contusou meu parceiro Gil Alphalante Meu parceiro Alex Veículo Você é doida E você vai se arrepender Quando você se toca aqui Ele não ama você Que só quer só um pão Tome, tome, pra depois te abandonar E deixando apaixonado Olha o que ele vai te falar Alex Sérgio E o Forrozão Ponto A Você é doida E você vai se arrepender Quando você se toca aqui Ele não ama você Que só quer só um Tome, tome, pra depois te abandonar E deixando apaixonado Olha o que ele vai te falar Você é doida E você vai se arrepender Quando você se toca aqui Ele não ama você Que só quer só um Tome, tome, pra depois te abandonar E deixando apaixonado Olha o que ele vai te falar E o Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Mas agora isso é outro Tudo entre nós acabou Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Sou cabra, rapa, ligueiro Vou procurar outro amor Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Mas agora isso é outro Tudo entre nós acabou Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Sou cabra, rapa, ligueiro Vou procurar outro amor Você é doida E você vai se arrepender Quando você se toca aqui Ele não ama você Que só quer só um Tome, Tome, pra depois te abandonar E deixando apaixonado Olha o que ele vai te falar Você é doida E você vai se arrepender Quando você se toca aqui Ele não ama você Só quer só um Tome, Tome pra depois te abandonar E deixando apaixonado Olha o que ele vai te falar E o Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Mas agora isso é outro Tudo entre nós acabou Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Sou cabra, rapa, ligueiro Vou procurar outro amor Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Mas agora isso é outro Tudo entre nós acabou Tome, Tome foi gostoso Tome, Tome foi tão bom Sou cabra, rapa, ligueiro Vou procurar outra mão Esse é pra tocar no paredão, menino A bobaseira de ouço É de bagalhães Vai, 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 eu disse vai alejadinho Me mexer na bundinha no meio da multidão Me mexer na bundinha no meio da multidão Vai, 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 eu disse vai alejadinho Atação do alejadinho É de bagalhães 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 Joga o vai Desenvolve o bando ar Chama a sanfoninha Chega a estrela da vida, meu amigo Chega a estrela da vida